Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez eu vou mostrar pra vocês o segundo episódio da nossa minissérie Skywars com o Lucky Box, onde tá todo mundo aqui, olha só Todo mundo que tá participando do canal, todo mundo tá na descrição E mano, se vocês não trouxeram pra mim, comenta aí, Joquinha E eu tenho um desafio pra vocês, eu desafio vocês comentarem, sabe o que? Comenta o nome desse item aqui, ó Comenta o nome desse item aí nos comentários Quem é comentar certinho, eu vou dar um coraçãozinho aí no seu comentário, fechou? Que é muito importante, tô em geral comentando aí E eu desafio vocês de deixarem o like agora nesse vídeo pra ter mais minisséries assim, fechou? Que mano, só bora, só bora deixar seu like aí E não esquece de passar avisando todo mundo aqui na descrição Depois você vê a minha visão, fechou? E eu já condeno, se você for novo aqui no meu canal, se inscreve e ative o sininho Lembrando que eu faço live todos os dias, já está em Crest O link tá na descrição, você baixa o aplicativo Ou então cria sua conta lá e me segue, fechou? Que é muito importante E é live de Free Fire e Minecraft todos os dias Então fiquem ligados lá e também minhas redes sociais Tá tudo aí na descrição, vai lá me seguir, tá ok? E gente, eu tô meio tenso, sabe por quê? Porque olha só quem tá ali, o card tá ali, mano O card tá ali e ele tá guiando ponto pra cá, mano Eu tô com muito medo, tá? E eu tô muito ferrado porque eu também não tenho item Por isso que eu tô meio tenso Então só que eu vou fazer, eu vou subir nessas árvores aqui, mano Vou virar o Tazan e vou começar a fazer aí Progar, tentar pegar Boa Nossa, doze de dano, boa Boa Eu sou o azarado Eu sou o azarado daqui Boa, beleza, né? Fazer o quê? Volto lá pra cima de novo E eu tô com medo do português, mano Tô com medo do caso, mano O caso é louco, mano Ele já quer vir pra minha ilha, tá ligado? Ó Espero que venha diamante nisso aqui Diamante, 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 diamante Boa Tá abrindo o print ao outro O AJ tá brabo Finalzinha da galera Beleza Deixa eu pegar esses minérios aqui Que eu tô precisando É o que eu mais preciso é minério aqui agora, tá? Então, é É isso, tá, gente Cadê? Tem um luck potion aqui, mano Ah, tá aqui Beleza Beleza, mano Já vou fazer o resto dos meus itens aqui, mano Eu vou fazer minha calça e minha bota, entendeu? É Vai aqui, uma calça E vamos fazer nossa botazinha aqui, beleza? Beleza Beleza, galera E agora eu já vou pegar meus itens aqui Nossa, eu vou jogar Tem tanto item aqui que Muita do céu, tá? Pera, eu vou colocar isso aqui Vou colocar esse bagulho aqui Beleza E vou pegar isso aqui também Já vou começar a me equipar aqui Eu tô com medo só do cara E começar a ruxar pra cá, deixa eu ver É Ele não tá vindo pra cá Então já tá tranquilo, pelo menos pra gente Beleza Ah Vamos lá Vou pegar aqui meus lápis azule Beleza Boa Vou me encantar aqui, gente Vamos lá Calça Lápis Não, proteção Contra explosão Não, mano Poxa, minha calça duplicou Faz ideia Nem bugou não, né? Nem bugou não isso aqui, né? Nem bugou não Mas pera Eu tô tenso ainda, gente Pera, o carro já tá lá Tá, o carro já tá lá Então tá tudo tranquilo, galera Se tudo tiver lá Era o trem Isso daqui Mano, cadê meus lápis lá azul? Tá bugada essa crossing table Pera aí Beleza Deixa eu colocar aqui a bota E vamos colocar isso aqui Ai, ai, bugou Boa Lá em quebra Opa Opa, opa Ah, mano Luiz Você tá fazendo o que aqui, mano? O que o Luiz Vai fazendo aqui, meu? Sai, mano Ah, mano Sai, peixe Nossa, o cara Cadê ele? Ai Ai, ele foi pra educar Nossa, que sorte Ainda bem, mano A palavra vai ser Me encantar rápido, galera Agora, sério Se encanta rápido Porque senão Mano, vem meu jeito E não vem pra mim, não Ah, tô me estressando Pera aí Pera aí Vou me equipar aqui Com o que eu tenho Por enquanto Boa Show Já vamos ficar na Na ativa aqui, mano Na atividade, tá ligado? Porque Sério Senão vai ficar tenso, galera Deixa eu já colocar isso aqui Puts Pior que quando tira ali Sai também, né? Tá bugada, mano Isso aqui Beleza Tá Inquebrável, mano Pra que eu coloquei inquebrável? Eu poderia escolher qualquer coisa No meu peitoral Pra colocar Porque ele parece Aí eu coloquei inquebrável Eu quero protection Isso sim, ó Proteção 1 Aí, ó Proteção 1 Já é OP Né? Mas o resto não, né? Eu tenho que colocar aqui, ó Beleza Eu tenho que ficar ligado, mano Porque a galera já tá se atacando Então, né? Nossa, só no meu peitoral Sério Que vai ter inquebrável Até mesmo quebra, né? Ah, é Vai Dane-se Fazer o que é da vida Pelo menos É Eu coloquei de novo A jamanta boa Aqui, tá Dane-se No tanto de diamante Pra usar mais outros Outros encantamentos Então eu já guardo esses itens aqui Que eu não vou utilizar, tá ligado? Vou colocar esse aqui Que eu não vou usar No baú Beleza Isso aqui deixa aqui Isso aqui deixa aqui Isso daqui também Isso daqui eu posso transformar em maçã Nossa, eu tô com muito item aqui Legalzinho Dá pra usar, hein? Isso daqui Arco Nossa, eu tenho muito arco também Mas não tenho nem flecha É Boa Isso aí, né? O futuro da nação É isso Tá Pra todo mundo O caso de estar tranquilo Lá na ilha dele Ainda bem Não vi ninguém pra cá Eu vou continuar abrindo mais Nossa, mas que boca aqui Não vou atacar agora não Juro Pera aí Nem pra vim, pera Ah, vem TNT É sério isso? Poderia vir qualquer coisa Vem TNT Poderia vir uma batata Ah, eu juro que eu não ia reclamar Que tinha vindo batata agora Ai, ferrou Beleza Nossa, eu não tenho nem picareta, né? Agora que eu parei pra pensar aqui Eu não tenho picareta, mano Eu não tenho picareta, não, meu Beleza Tá Eu não tenho picareta Pra não quebrar todo Eu preciso de diamante Pra fazer isso E eu não tenho Eu tenho de iron só E tenho dois diamantes Ah, mano Eu tô tenso Eu tô tenso Eu tô com azar, galera Eu não tô com sorte Beleza Opa Flecha Que eu queria Flecha já Boa É, né? Dificulte pacífico Dificulte Cadê? Normal Boa Nossa, mano Eu abarro aqui, juro Abarro aqui O que sério? Senão Eu vou ficar louco aqui Fica calma Olha O cara já tá lá Eu vou lá no meio, mano Tô tentando Eu vou dar uma treitada, louca Agora Vai que alguém tem um diamante Lá no meio, deixado, né? Aí eu posso ir lá Se bem que eu não adianta Eu ir lá O caso O caso tá aí Na ilha de alguém, mano Ah, mano Eu tô precisando de item Eu não vou atacar, mano Eu tô muito ferrado Pera Tem uns bagulho aqui De 100% Será que isso aqui dá item? Nossa, eu tô um cavalão, mano Eu tô com um pangaré, mano Eu vou de cavalar Atacar com a galera, mano Vou de cavalar Atacar com a galera, mano Eu vou de cavalar Vamos lá no caso Com o picareta de iron, mano E aqui tá na minha cabeça Aqui, ó Quem não sabe dessa cabeça, mano Tá lá no segundo episódio Vocês vão ver lá Vamos aqui na do caso, mano Vamos lá no quem é do caso, mano E vamos Vamos tentar com o picareta de iron, mano Pera Será que dá? Eu só espero Imagina isso, desce Será que não vai dar, mano? Não vai dar Pera Pera Ah, ele veio Que susto, mano Nossa, mano Que susto do caso, mano Do nada o cara tá pra trás de mim, mano Que medo Tá Eu tô ferrado agora E meu pangaré ficou lá, mano Tô triste Deixa eu ver se tem algum item aqui Ai Beleza Dei bolo, mano É sério isso? Olha o caso vindo, mano Olha o caso vindo, mano Eu quero Vindo, mano Olha o caso vindo, mano Eu tô tenso Ele acha que eu não vi ele aqui Ele acha que eu não vi Ele acha que eu não sei Que ele tá querendo ir pra minha ilha Ele acha que eu não sei Que ele tá querendo ir pra minha ilha, mano Olha o cara que Me focou em tudo Beleza Pera O caso tá indo pra minha ilha, mano Sai, Pedro Sai, mano Sai, sai, sai Sai, sai Minha ilha, mano Ah, mano Tá todo mundo focado É isso mesmo Sério Ai, meu Deus Você ferrou Ai, mano Tá todo mundo vindo atrás de mim Não, não, não Na minha ilha, mano Ele tá vindo pra cá O caso tá na minha ilha Tá tudo ferrado Agora ferrou mesmo, mano Ferrou Nossa, o caso tá com a picareta topia, mano Sai, mano Sai, sai Nossa, português, mano Sério Isso, mano Nossa, casião, mano Tá tão tranquilo na minha Pra que eu fui mexer nele Olha o nerd que tá fazendo o que aqui Mano, não tem um ar Não tem um diamante, mano Preciso só pelo menos um diamante, mano Pra mim fazer picareta, mano Ai, quem tem de ter, mano Ai, quem tem de ter, mano Que apenas Nossa, que rombo Deu aqui Olha isso Mê Eu só que Nossa, mano O caso levou meu Meu totem, mano Espera Mas já vem diamante aqui, mano Imagina Só necessito disso, mano Diamante Ah, vem ver uma ação Pra me fazer capiroto Ah, mano Eu só preciso de De item, mano Beleza Ah, mano Eu tô ferrado Pera Só diamante Eu preciso de um diamante, mano Um diamante Ai Ah, mano Um fucking diamante, mano Eu preciso Ah, mano O cara tá aqui de novo, mano Sai, mano Sai, mano Sai da minha ilha Olha o que box, mano Que cara Sai É porque tem tudo cara, né Nossa, sai daqui, mano Nossa, tá todo mundo me focando, mano Tô triste Mano, eu só precisava de um diamante Ah Ô, nerd Mano É sério isso É sério isso Vamos focar mesmo Vem cá Se pegou Ele morreu Se aquela Que pode Vá tendo nele, mano Aí ele tá Tão como True É true É true É true É true Nossa, mano Vai levar tudo Nossa, mano Sai Sai Cara chato, mano Meu Deus do céu Os caras vão me focar Só porque eu tô do lado deles É isso mesmo Nossa senhora Tá Sai daqui já Saiu Ufa, mano Vai todo mundo me focar, mano Aí Vem mais Aquelas porçãozinhas Look 100% Boa É que não vem nada de 100% isso aqui Mano, eu só preciso de um diamante Juro Que azar, véi Que azar eu tô Só espero que nós não venha pra cá de novo, mano Juro Um Diamante Boa Mais um luck aqui Boa Vamos guardar isso aqui Porque, né Já é bom Não é bom, bom, bom Mas é bom, entendeu Precisava só de diamante mesmo Tá, meninos e meninas Que é a única coisa que eu preciso mesmo Aqui agora Era isso Sai Sai, creep Mano, é sério isso que não tá vendo nada de item pra mim Aê Boa, diamante Nossa, mano Eu jurava que nem havia nunca isso aqui pra mim Tá O caso tá aqui, mano Sai Sai Nem que o mundo é dois agora Os dois vai ficar com o bagulho Pronto 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 Tô nem vendo Ah, português Agora Agora não Agora tá bom, mano Olha isso, mano Tá vindo pra cá, véi Sai daqui Da minha ilha, mano Sai daqui O povo chato Ah, mano Sério O povo chato demais Sai conta Olha isso Boa, matei Sai daqui Nossa senhora Meu amigo O povo chato Tá Eu preciso Ah, tem madeira Assim Boa Fazer minha picareira aqui Mano Aí agora vocês vão ver O bagulho Vai ficar louco agora Mano Que essa galera É, mano Pra perder Não me focar Tá ligado Vamos ver Cadê meu lá Pra eles lá Azul Daqui Não tem mais Beleza, né Sai, gato Sai O gato É, bugou No baú Aqui, ó Aqui Beleza A minha picareta Boa Ineficiência Boa E agora sim Boa Ah, o cara Tá aqui de novo Ele acha Eu não tô vendo Ele acha Que eu não tô vendo Aqui Ele é português Ah Nossa, eu vou lá no card Agora Só de raiva Eu vou lá no card Vai logo lá Olha o Enderpill Ah, sério O Enderpill não foi A Enderpill não foi, mano Qual a chance De acontecer isso Mano, o Enderpill pra mim Parece que O único capiloto que eu tinha Eu perdi agora Peraí Eu vou Vocês vão estar melhor Algo tá me falando Que tem alguém aqui Tipo Que boxe Ah, mano Tá todo mundo vindo Na minha ilha, mano Por que na minha ilha, mano Aí é troal, né, mano Juro Trollzinho, mano Olha isso Eu tô com um Obsidian já Tô ferrado Veio todo mundo aqui Todo mundo mesmo O jogo todo Vem na minha ilha Meio Sai Sai Mano Eu não consigo sair da ilha Eu tô sendo focado Tá Um tá lá Eu vou na Ducasio De novo Vou tentar ir lá, mano Vou lá na Ducasio Tô nem vendo, mano Agora Só pra aprender, mano Só pra aprender Porque ele levou na minha ilha Também Ele que começou Todo esse combate Contra mim, entenderam É por isso que eu vou lá Eu joguei duas indefil pra lá E aí eu zerou Beleza Beleza Ah, Jambra Ou Jambra Ou Jambra Agora eu tenho Que ficar tipo Jogando na retaguarda Aqui Né Vão correr Risco Só tem um Obsidian Na moral Ah, mano Não sei, mano Que azar Tá ligado Hoje Que azar, mano Olha isso Só tem azar pra mim Tá, peraí Tô tenso, galera Cazio tá ali Ele protegeu o totem, mano Sério isso Pode proteger o totem, né Eu vou lá, mano Vou na ilha do Cazio Só de raiva Só porque ele veio na minha Vou lá Eu só espero que o nerd Não vá pra minha Tá Nossa, peraí Tô triste com você, mano Vai ficar no meio Dois aqui agora Boa Cadê a ponte dele? Explodiu O cara tem a sorte, mano De acontecer isso Tá ligado? Displodir logo a ponte dele Logo na hora que eu vou Bem pra ilha dele Boa Vai lá Vai lá Vai lá Pera Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá procurar Pera Vou matar ele de novo Pera 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 Aqui Não vai dar Tá Tá muito Alto Isso aqui Morri 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 Pera Eu tô tenso, mano Tô com medo de vir pra minha ilha Enquanto eu tô atacando Beleza De novo Cair aqui Nem se esses buracos funcionassem Alguma coisa Se não atrapalhassem Alguém, tá ligado? Não sei, mano Faz alguma coisa Ou os desafios Que ferrou aqui Minha ilha Tá ligado? Não faz Não faz Nada, mano Só me ferra Mais ainda Beleza Vou abrir Item aqui Tava vindo pelo menos Enderpeel É Não era isso Que eu precisava Tá Pera Vou ficar de olho na ilha, mano Tenho que ficar de olho na ilha Porque eu tô tenso Ah Só vem TNT E Isso, mano Só explode Agora eu ferrou pra quem vem pra cá também Ali também Ninguém vai chegar É rapidão Aí quando vem consegue Aí vai ferrar pra mim isso aí Também Ah, mano De novo Eu quero desburar Três vezes Já é a seguida Eu Tô tenso Olha o cacete aqui, mano Sai, português Sai, mano Sai da minha ilha de novo Nossa senhora, mano Que absurdo Que calor Tá esquentando Eu tô com os negros A flor da pele já Juro Tô com os negros A flor da pele Beleza Pera aí Não vem nada pra mim Não vem nada pra mim Olha isso Vai vir uma explosão Quer ver? Só falta isso, mano Vem diamante Porque eu não precisava mais Tá vindo Eu pedi diamante O jogo todo Aí agora que vem Eu não preciso mais Cadê meu Bagulho que eu peguei aqui Pera aí Aqui um E aqui o outro Boa Tomar um desopri, hein Olha o carro já ali Eu acho que ele vai vir pra cá Ele acha Ele acha Que ele vai fazer um ponto Direto aqui Ah, de novo, mano Sério isso O cara vai vir pra cá O cara tá guiando um ponto Pra minha ilha A gente tem noção Tô sofrendo, hein Galera Na moral Me deixa o like de vocês Porque, sério Tá ouça Que aguentar essa galera Me focando lado a lado, hein Pera Sai, galinha Sai, mano Caiu O português Caiu 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 Caiu, mano Caiu Se caiu Já morreu, tá ligado Porque é isso Caiu pra fora do mundo E já foi Tô tenso, mano Agora Eu juro Tá todo mundo pra cá Tô com o Hobbes E já só Aí ele vai vir pra cá de novo Ele vai vir pra cá de novo Nossa, que eu acopri Mas eu acertei, hein Daqui você não vem, hein, mano Caiu os dois Caiu os dois Mano Isso é louco, filho Ele vai vir pra cá de novo Eu tenho certeza, mano Alguma coisa tá me falando Que ele vai vir pra cá Cadê ele? Olha ele lá Olha ele lá Tá, na minha ilha não tem ninguém Bom, pelo menos eu acho Tá, tudo tranquilo Mas, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá Eu espero que vocês tenham curtido aí Mais um episódio Pelo menos a gente conseguiu segurar Pra gente não perder Nossos obsílios, mano Sério Porque tem muita gente louca Vindo pra cá Tá todo mundo Um PVP muito louco, tá Os youtubers Tá todo mundo vindo focar, mano Sério Tá todo mundo muito louco Mas, gente Espero que vocês tenham curtido aí Mais um vídeo Nossa minissérie Fecho, vamos lá Fiquem ligados aí no canal Pra sair o terceiro episódio amanhã Então, fiquem ligadaços Fechou? E se você for no meu aqui no canal Se inscreve Ative o sininho Se você não se inscreveu ainda Comenta aí embaixo O que você tá achando dessa série Se vocês querem mais vídeos assim E não me esquece de seguir Nessuncrunch E no meu Instagram Que tá tudo lá na descrição Fechou? Então é isso Muito obrigado a todos Se vocês ajudaram até aqui Aquele abraço Valeu Falou Até Fui